Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui, ó, nesse grande copinho, compartilhando mais um vídeo, literando você aí como está, plenamente aí, horário, meu dia, e essa avenida aqui, essa aqui em frente, em frente ao vídeo, é a que sai lá no centro da cidade. Estou próximo aqui do açude velho, ele está aqui em frente ao vídeo. E trazendo também bons motivos para você, incentivo, é, mas antes de o vídeo, eu peço a você que gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar aquele like, deixar o comentário que você achou do vídeo, e vamos embora. Você ainda que não é inscrito, eu peço aí que inscreva-se no canal, a inscrição é gratuitamente, gente. Bora, não é inscrito, canal, vou atalhar o cedo. Pois é, qual o motivo que eu te dou se você tem ansiedade de vir para a nossa cidade, para o Rio Grande? Quando eu falo em opções, você vir para a cidade, tem muitas opções, moradia, investir em seu comércio, investir em um imóvel para você viver como renda, aluguéis, Campina Grande tem esse, dá esse suporte sim, Campina Grande tem público para isso, para você investir na cidade, e ter sua renda como segundo aposente. Mas, investir em Campina, você precisa mesmo saber o que você deve investir em Campina, porque Campina cada vez mais cresce, Campina Grande cada vez mais dá incentivo para a sua população, para aqueles que estão chegando. Pois é, Campina Grande, você vivendo, conseguindo sua moradia, você vai ter áreas de lazer, enfim, um conforto, tem grandes atacados aí, que você, ah, eu moro em Campina, será que tem esse suporte aí? Campina Grande não é, como você saiu há 20 anos atrás, 40 anos atrás, vale a pena sim, você investir na cidade, gente. E, por isso que eu estou aqui, compartilhando com vocês aqui, vou no frente do vídeo aqui, aqui, essa grande rede de supermercado, que já se instalou aqui na cidade, tem aqui, ao lado do, na sul de velho, já fica próximo aqui, que eu acho que só vai ganhar liberdade quase, vai dar liberdade. Também tem o, essa grande empresa aí, o Shop Partage, era uma grande empresa, mas aí, ela tomou de conta agora, e quem ganha com isso é Campina Grande, porque essa aqui, não tem mais nome do que a outra, não desmerece da outra, que ela é uma grande empresa, e isso é benefício, sim, para a nossa cidade, porque Campina Grande, ela investe, ela dá incentivo, faz pequenas e grandes empresas, que não dá medo, para que você possa investir, em um comércio, em um rodo, uma moradia, área de lazer, que investe muito aqui, você tem como, passar seus fins de semana, o assunto aí aqui, o Parque da Criança, está uma maravilha lá, o Parque da Criança, e tantos locais, que tem na cidade, então, é uma cidade que, você não pode, ter, receio, sair, na capital, onde você está, seja São Paulo, Brasília, os exteriores, tem pessoas, tem, com certeza, as vontade de vir, para Campina Grande, morar, passear, também, passear, é uma boa opção, então, eu estou sempre informando, para vocês, que é de bom, bonito, e melhor, que tem na cidade, e, Campina Grande, cada vez mais, está incendido, e, deixando vocês, ver, que, o maior São João, do mundo, é a partir do dia, primeiro, de junho, vai aí, se preparando aí, fazendo sua bala, e faz carreira, para cá, vem, vocês saem bom aqui, 32 dias de festa, é, não é brinquedo, não, gente, e o Parque do Povo, antes de eu, falar do Parque do Povo, aqui, essa avenida, aqui, a direita, aqui, fica o, salão do artesanato, aqui, bem próximo, aqui, é sentido, aqui, onde fica também, o Corpo do Bonzeiro, o bairro do 40, quem vai para, Malvinas, Talucal, Martetran, é tudo aqui, desse sentido, a Pina Grande, ela tem um desenvolvimento, aí, que você, se desloca, de um lado para o outro, dentro de poucos minutos, gente, então, vale a pena, sim, você, de morar aí com a Pina Grande, vale a pena você investir, e como eu falei, o Parque do Povo, vou girar, aqui, ó, o rei, vou girar, aquele semáforo, próximo ali, ele vai nesse sentido, à esquerda, já avista o Parque do Povo, deixando também ciente, que já, os comerciantes, a grande maioria, já está investindo, para o maior, São João do Mundo, é 40 anos, de maior São João do Mundo, Parque do Povo, então, vale a pena sim, você vim com a sua família, porque essa festa, que vai ser, eu acho, todo mundo, na expectativa de cada um, melhor do que a outra, e essa não vai ser diferente, de 40 anos, então, os patrocinadores, como, a cidade, vai investir sim, investe pesado, pois é, então, esse é mais um vídeo, aí, compartilhando com vocês, hoje, um dia, eles falarão, como vocês estão vendo, uma maravilha, a todos vocês, que estão inscritos, meu abraço, aqueles que estão chegando, muito obrigado, aí, por vocês, que estão, acreditando, no meu projeto, Mostrando Campina, quem não sabe, aí, o que é, o que significa, meu projeto, Mostrando Campina, vá lá, no vídeo, onde tem, a capa, azul lilás, você já destampa, aí, no meu canal, você vai ver, o que significa, que, uma ajuda, primeiramente, e Deus, segundo de vocês, no futuro, vamos estar, se realizando, esse sonho, e, esse canal, os poderes de Deus, e a graça, de vocês, cada dia, esse canal, está crescendo, e eu estou feliz, com esse canal, com a presença, de cada um de vocês, então, o vídeo é esse, até o próximo, com essa liga de imagem, preenorado, do meu dia, todos, saindo, para o almoço, esse grande movimento, aqui, então, todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um abraço, e, o próximo vídeo, Obrigado.